E aí pessoal, beleza? Estou aqui diante da reta Mach Q5FT, é a máquina que substituiu a Sansei Q5. Nós estamos com essa máquina aqui que ela funciona como motor de passo, o motor principal aqui, o motor de passo aqui, que substitui o arremate, o botão dial e o levantamento de calcador que ficou muito macia, sem barulho, beleza? Olha que beleza que ficou essa máquina. Então vamos lá, eu vou explicar a função de parada de agulha embaixo e em cima. Aperto o botãozinho aqui, ela está parando com a agulha superior, parou em cima. Ah, mas eu gosto de parar com a agulha embaixo. Aperto o botão novamente, esse íconezinho aqui, tá? O tracinho vai para cima. Ela vai começar a parar embaixo. Para que serve parar embaixo? Para quando você for levantar aqui, ela não perder o ponto. Beleza? E que máquina, gente? Que máquina, hein? Tá aí, a função de posicionamento de agulha, tá? Agora, como aumentar e diminuir a velocidade? Aqui, ó. Valor mais, valor menos. Peraí, peraí, peraí. S. Aumentar e diminuir a velocidade. Aqui. Tá aqui, ó. Nessas setinhas aqui, ó. Diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade. Aumentar a velocidade. Diminuir a velocidade. Vou deixar com 1,500. Diminuir, ó. Ufa. Olha lá, ó. Como ela ficou macia. Show, hein? Essa máquina é muito macia. É uma Ferrari. Essa máquina é uma Ferrari, tá? Sempre usam agulhas orange, tá? Essa máquina aqui, Q5FT, ela trabalha com agulha cabo fino, DB1. Beleza? Pode ser aí, para serviços médios e leve, a 110 ou a 14. Dependendo da grossura do tecido. Beleza? Olha que maquinão. Então, eu ensinei agora como aumentar a velocidade e diminuir a velocidade. Aqui, você aumenta e diminui o ponto milímetro por milímetro. Aqui, você, depois que parar de piscar, vem no S para parar de piscar, parou de piscar, você aumenta e diminui a velocidade por aqui. Eu vou colocar no máximo. Aqui, está travado de fábrica, 4.000 RPM. Fechou? Está aí. Abraço. Vou para o próximo vídeo.